Olha pra mim, Paulinho, o pobre do Miguel me olhando, aquela roupa velha, com aquele caderno velho, rapaz, muito pobre ele, ele deveria sair daqui da escola. Professora, o invejoso do Miguel me olhando, ele é muito invejoso, e ele nunca vai ter uma coisa que eu tenho, que é dinheiro. Ô Joãozinho, o Miguel, ele pode ser até feio. O Joãozinho pode ser até pobre, mas ele tem uma coisa que seu dinheiro não pode comprar. E o que é, professora? A educação que eu acho que você não teve. Oi? Eita! Tchau! Tchau!